Você que quer se presentear agora no final do ano, você que quer renovar o guarda-roupa, você que quer presentear amigo secreto, cachê tem, não é mesmo? Tem que vir aqui na cachê. Você presenteia amigo secreto e se presenteia também. E olha só os modelos que você encontra. Olha que beleza aqui essa calça com bordado, tá usando muito. E aqui você tem com preço ótimo, a gente já vai passar preço já já. As blusinhas, olha só o detalhe dessa blusinha aqui, graça, com bordado em inglês. R$ 20,00 você paga na blusinha. Aí você falou assim, ah, mas não gostei dessa blusinha, eu quero outros modelos. Tem outros modelos, aqui a amarelinha também, R$ 20,00, tá vendo? Olha, R$ 20,00 você leva muitos modelos aí pra casa. E a calça, que o pessoal tá usando bastante, calça jeans, né? A gente queria mostrar essa que tá com bordado no bolso. R$ 30,00 isso? R$ 30,00. Olha, a partir de R$ 30,00. Calça jeans, bordada, você vê tudo por lá, moda. Aliás, a moda do verão agora favorece muito. Muito a mulher, né? Tá muito bonita. Olha esse outro modelo também, tá super legal. Tá com uma aplicação ali, né? Nas pernas ali. Ficou realmente muito bonita e já um outro preço. Esse vestido de festa também você encontra aqui. Tem roupa pro dia a dia, uma roupa pra você ir à festa do amigo secreto, a festa da empresa, um casamento. Você encontra aqui na caixa e não importa a sua idade. Agora, voltando, eu queria mostrar blusinhas aqui, olha. A partir de R$ 10,00. Essa aqui, por exemplo, olha, você tem por R$ 10,00 com fio de lurex aqui, não é mesmo? Essa bordadinha. Bordadinha, R$ 10,00. Aqui já outros modelos, como nós já mostramos, por R$ 20,00 você encontra também, tá? E a partir de R$ 10,00 você encontra o modelinho que você tá precisando. E vestido também. Você que tá procurando vestido, esse estampadinho, quanto? R$ 31,00. R$ 31,00. A partir de R$ 31,00 você leva vestido aqui da Cachê. Aonde tem Cachê? Porque eu tô louca pra conhecer. O melhor shopping de São Paulo. E a gente vai falar alguns pra você. Morumbi, Jardim Sul, Shopping D, Mitrô Tatuapé, Poli Guarulhos, Internacional de Guarulhos. E você de Brasília, procure porque tem Cachê aí pra você com esses modelos lindos que nós mostramos. Telefone 642504-8228-6151. Aproveite, Cachê.